O ministro das comunicações, Fábio Faria, juntamente com outros representantes brasileiros, se reuniram nesta terça-feira na embaixada em Washington com empresas do setor de tecnologia privada, entre elas Motorola e IBM, para conhecer o 5G operado pelas gigantes norte-americanas das telecomunicações. Essas empresas são especializadas em gestão de redes privativas, especialmente aquelas voltadas para segurança e na área de data center, e apresentaram experiências com esses tipos de tecnologias nos Estados Unidos. Outro assunto discutido foi o cenário político nacional e internacional no âmbito da implementação do 5G. A comitiva interministerial brasileira, chefiada pelo ministro Fábio Faria, está em visita ao país até quinta-feira para colher informações que ajudem na implantação do 5G aqui no Brasil. A reunião foi muito produtiva, depois tivemos uma boa reunião com a Qualcomm também, que tem um market sharing componentes de tecnologia para quase o mundo inteiro. Tivemos uma reunião com a IBM, uma reunião com a Motorola e finalizamos com a Eurasia, que tivemos uma boa conversa sobre o Brasil, mostrando o que o governo Bolsonaro tem feito em relação à economia, que o Brasil hoje está todo mundo falando em relação ao nosso crescimento para esse ano, que foi devido ao que foi feito desde o começo do governo, as reformas foram aprovadas no Senado, na Câmara. Tanto as reuniões com o setor de inteligência americano foi muito esclarecedora, e também a reunião com diversas empresas que nos deram algum suporte técnico para que possamos tomar a melhor decisão para que a internet de qualidade e segura chegue a todos os brasileiros. E tanto o setor público quanto o setor privado demonstraram um extremo interesse no nosso país, um país estratégico para todo o mundo.